Nesse momento os mototaxistas chegam aqui na residência da vítima de latrocínio. Pato ocorrido na noite de ontem. E os mototaxistas fizeram essa manifestação exatamente para mostrar a sua indignação, mostrar a sua revolta diante do que está acontecendo. Estamos aqui registrando a chegada dos mototaxistas na residência do senhor Manuelzinho.